Opa pessoal, olha só que coisa linda essa BMW 320i Active Flex 2021-2022 que está com lance inicial de 164 mil reais. O valor de mercado dessa nave chega perto dos 300 mil reais e ela tem apenas 14 mil quilômetros rodados. Então quer um carro de luxo? Olha só que coisa linda, super luxo essa BMW que será leiloada na próxima terça-feira no leilão do Grupo Leilo. Pessoal, leilão de veículos retomados de financiamento. Então está de olho no ABMW, quer comprar uma baratinha e mais barato que o valor de mercado, tem aí para você. Também tem essa Land Rover Evoque 2018-2018 com lance inicial de 128 mil reais. Pessoal, ótima SUV aí para você que quer tirar aquela onda. Valor de mercado aí dessa Evoque, 213 mil reais, pessoal. Apenas 26 mil quilômetros rodados essa nave. Então está aí, quer tirar uma onda com a SUV super luxo? Está aí, sua Evoque aí que você pode comprar bem abaixo do valor de mercado. Esse leilão será realizado pelo Grupo Leilo. São veículos retomados de financiamento de vários bancos. Banco Bradesco e outros brancos. Eu estou deixando o link do leilão aqui na descrição, beleza? Então se você se interessou, clique na descrição e acesse o site do leilão. Olha aí, Volkswagen Jetta 2013-2013. 35.500, o lance inicial do jetão, hein pessoal? Então está aí, olha só que coisa linda, hein? Para você que é ficha, é choraboy, né? Que é um carrão aí com uma boa aparência, com teto solar. Olha aí, coisa linda. Esse Volkswagen Jetta, pessoal. Só lembrando, hein pessoal? São veículos aí. O antigo proprietário não pagou o banco, né? O banco foi lá e retomou. E muitas vezes também, esses veículos são entregas amigáveis, né? A pessoa viu que não vai conseguir pagar, senta com o gerente do banco e devolve o veículo com chave reserva, com os manuais, tudo certinho. Olha aí, sonho de consumo, hein? Meu sonho de consumo, essa Audi Q3 2014-2014. Lance inicial, 52.300. Pessoal, passa dos 90 mil reais o valor de mercado dessa Audi Q3. Ela está com 104 mil quilômetros rodados. Carro muito bom, né? Audi dispensa comentário, carro bonito e também um carro muito bom de mercado. Então, quer comprar, fazer igual eu, compra ali um carrinho para você utilizar no dia a dia e anuncia, né? Em menos de um mês, você já está com o documento desse carro aí, né? Já no seu nome, tudo certinho. Já anuncia, né? Não vai vender tão fácil como uma moto, como um carrinho popular, barato aí. Mas logo, logo você vende e já pega outro carro no leilão. E assim, começa a tirar uma boa renda extra aí com o leilão. Pessoal, vale muito a pena e está numa época muito boa para investir em leilão. Então, para você que está ligado, abre o olho que está bem legal nessa época para investir. Para você que precisa, caminhonete. Olha só que coisa linda essa Amarok 2013-2014. 59.400. O lance inicial dessa Volkswagen Amarok, pessoal. Então, quer uma caminhonete aí para trabalhar ou para rodar também? Tem essa Amarok aí, 4x4, que o valor de mercado dela aí passa dos 106 mil reais, pessoal. Então, está aí, oportunidades para todos os gostos, todos os bolsos e todas as necessidades. Quer carrão? Tem carrão. Quer utilitário? Tem utilitário. Caminhonete, picapes, várias Fiat Strada nesse leilão. Vou mostrar para vocês aí os próximos veículos. Carro popular aí também, para quem precisa, né? Carrinho para dirigir, motor de aplicativo. Olha só, em Fiat Strada Endurance 2021-2022, essa Fiat Strada. 47.400, o lance inicial dessa Fiat Strada. O carro mais vendido do Brasil aí, atualmente. É um carro muito bom para quem quer trabalhar, hein, pessoal? Para quem precisa de um carrinho aí para trabalhar essa Fiat Strada aí, aguenta, hein? Aguenta bastante aí e é um ótimo carro. Quem tem é só elogio, por isso que é o carro mais vendido do Brasil, atualmente, essa Fiat Strada. Então, está aí, né, mais uma Fiat Strada para você. Essa aí é um pouquinho mais antiga. Ela é 2012-2013, essa Fiat Strada Work. O lance inicial, 21.800 dessa Fiat Strada. Passa dos 40 mil reais o valor de mercado dessa estradinha. Então, um carrinho muito bom aí para você, né, comprar, trabalhar, você tem um pequeno comércio aí, ou atividade que precisa carregar, né, precisa de carroceria. Está aí uma boa opção para você e também para você conseguir pegar com um precinho bem legal, como tem três Fiat Strada nesse leilão. Com certeza, uma vai sair com um precinho bem legal aí e você pode comprar para revender, que vende fácil esse carro aí. Olha só, mais uma Endurance 2022-2022, essa Fiat Strada, 48.900, o lance inicial dessa Fiat Strada Endurance, hein, pessoal. Então, olha aí, como eu falei para vocês, tem várias opções. Com certeza, uma vai sair aí com um precinho bem legal. E olha só, hein, passa dos 82 mil reais o valor de mercado dessa Fiat Strada, pessoal, apenas 4.500 quilômetros rodados. Ou seja, esse carro deve estar cheirando a novo, hein. Com certeza aí aconteceu algum problema, né, com o proprietário do veículo, comprou aí, né, infelizmente veio a pandemia aí. Muita gente ficou mal das pernas, né, então o cara devia ter o comércio, o comércio quebrou, teve que devolver o carro para o banco aí, né, para não ficar com a dívida, enrolando a dívida. Então, está aí, apenas 4.000 quilômetros rodados essa Fiat Strada. Só lembrando, pessoal, o Grupo Leilo é um dos maiores leilões aí do Brasil, né, tem uma capilaridade gigante. Tem vários pátios espalhados pelo Brasil, então, com certeza, entra no site deles ali, verifica o pátio mais próximo da sua residência e com certeza vai ter um próximo de você aí, beleza? Olha só, hein, Ford Carret 1.0 2016-2017. Pessoal, 24.400 o lance inicial desse Ford Car. Carrinho muito bom aí para quem precisa, né, de um carro para trabalhar como aplicativo ou para utilizar no dia a dia, hein. Tem muita gente aí que compra carro no leilão para ficar como seu segundo carro. Tem um carro na garagem, né, com uma SUV grande, beberrona. Pega um carrinho desse aí para trabalhar e roda muito aí, né, para ficar trabalhando no dia a dia, correndo atrás de cliente e por aí vai. E deixa o carro, né, mais luxuoso para utilizar, né, dá uma volta com a família aí no final de semana, pegar a estrada e por aí vai. Então, Ford Car, carrinho muito bom para você utilizar no dia a dia e também trabalhar como aplicativo, hein. Mais um utilitário, hein, mais um utilitário para vocês que pedem muito. Essa Renault Master 2014-2015, 66.100 o lance inicial dessa Renault Master. Então, vocês pedem muito aqui nos comentários para eu trazer utilitário. Tá aí, pessoal, Renault Master aí, já com baú ali para vocês. Só lembrando, o baú você leva de brinde. O valor, né, você vai comprar uma na loja aí. Deixa eu ver o valor de mercado dela aqui, hein. Passa dos cento, quase cento e vinte mil reais o valor de mercado. Você só vê o chassi. Aí o baú você coloca. Isso aí já leva de brinde para você o baú dessa Renault Master que tem apenas cento e vinte mil quilômetros rodados, hein. Olha aí, Volkswagen Polo. E, pessoal, quer aí um hatch médio? Carro muito bom. Dispensa comentários. Tem esse Volkswagen Polo, trinta e três mil e setecentos o lance inicial desse Volkswagen Polo. Só lembrando, pessoal, é veículo, são veículos retomados de financiamento que serão leiloados na próxima terça-feira pelo Grupo Leilo. E o Grupo Leilo, né. E o link do leilão está aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Isso, né, evita aí pesquisar na internet, né. Porque tem isso, você vai pesquisar na internet, muitas vezes, né, você pode cair aí no site clone, né. Cair num golpe, o pessoal está clonando o site, fazendo um site parecido, muda uma letrinha ou outra ali. Você entra, vê uns preços de veículos muito absurdos, muito baratos, fora da realidade. E tem muita gente que acredita, né. Acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Vê uns carros aí bons de mercado por um terço do preço aí, sem detalhe nenhum. E acaba comprando, paga e quando vai buscar o carro, não existe. Então, eu deixo aqui pra você, pra não ter erro, beleza? Olha aí, Mixubishi Lancer, hein. Esse daí vocês gostam muito, hein. Pedem muito aqui nos comentários. Então tá aí, 2012, 2012, 25.700. O lance inicial desse Mixubishi Lancer, hein, pessoal. Carro também que dispensa comentários aí. Tem um fã-clube gigante aí desse carro. Então, é um carro que você vende legal e compra com preço legal no leilão aí. Esse Mixubishi Lancer. Então, tá aí, pessoal. Carro raro também pra você. Esse Lancer no leilão do Grupo Leilo, hein, pessoal. Só lembrando, hein. São vários pátios, esse leilão tem vários pátios pelo Brasil. Tem pátio no Centro-Oeste, Goiânia, Brasília, Mato Grosso, no Norte, Nordeste também. Vários pátios, no interior de São Paulo também tem pátio do Grupo Leilo. Então, com certeza vai ter um pertinho aí de você, hein. Olha aí, 2012, 2013, esse Fiat Uno Vivace, 16.800. O lance inicial desse Fiat Uno Vivace, hein. Carro que dispensa comentários, né, pessoal. Dispensa comentários. Esse é o primeiro carro que eu comprei no leilão, né, o Uno Way Vivace. Tava trocando de carro. Foi por um acaso no leilão com um amigo, a convite de um amigo, colega de trabalho. Comprei o carrinho bem abaixo do valor de mercado. Utilizei, fiz negócio logo e viciei. Ganhar dinheiro, comprar carro pra utilizar e revender depois no leilão. Cara, isso é muito bom, hein. Dá um dinheirinho legal, hein. 2021, 2022, esse Volkswagen Gol, pessoal. Lance inicial, 32.500. O lance desse Volkswagen Gol, carro também que dispensa comentários, hein. Carro muito bom de mercado. Carro aí pra você também, né, que quer trabalhar como motorista de aplicativo. Só lembrando, pessoal, tem muita gente, hein. Esses carros seminovos, populares seminovos, até um tempo atrás, né, até o final do ano passado, tava difícil comprar no leilão, porque os motoristas de aplicativo estão indo buscar esses carros no leilão. E tem muita gente comprando vários desses carrinhos pra alugar, alugar pra motorista de aplicativo, hein. Olha aí, Nissan Kicks SCVT 2017-2018. Tem 44.400 o lance inicial desse Nissan Kicks. É um crossover aí, né, SUV compacta, como eles chamam. Mas, na verdade, é um crossover esse carro aí. Carro muito bom, né. É um carro bem honesto, não é... É um carro japonês, não tem muito frufru, igual o carro europeu, o carro americano. Mas é um carro com a mecânica muito boa. Um carro um pouco mais alto aí, pra quem quer fazer um crossover, né. Um off-road aí, nessas estradas precárias aí, nessas ruas precárias que nós temos aqui no Brasil, né. Eu vou em cada cidade, eu viajo bastante, eu vou em cada cidade, pessoal. Tem que ter uma SUV mesmo pra enfrentar. Tem umas cidades aí que carro baixo, você não consegue andar. Então tá aí uma boa opção pra você, hein. Olha aí, pra você que precisa de porta-mala, hein. Porta-mala gigante desse Cobot 2012-2012. Apenas 19.600 o lance inicial desse Chevrolet Cobot, hein. Pessoal, o carro aí também dispensa comentários. Esse Chevrolet Cobot, ele é carro que... Cara, o porta-mala desse carro, já peguei alguns carros desse aí, né. Com aplicativo, táxi também. É gigantesco o porta-mala desse carro, hein. Cabe um presunto, um colchão de casal, com certeza, no porta-mala desse carro. E é um carro muito bom, hein. Muito bom esse Cobot. Olha aí, porta-mala gigante desse carro. Então, carro aí pra você trabalhar com aplicativo. E tem também esse Renault Sandero, hein. 2018-2019. Esse Renault Sandero aí já entra no Uber, né, sem problema nenhum. 25.400 o lance inicial. Pessoal, muita gente pergunta aí nos comentários, né. Se comprando carro no leilão, pode colocar no aplicativo. Sim, pessoal, sim. O carro é normal, não tem sinistro nenhum, não tem problema nenhum. Apenas a pessoa não conseguiu pagar, o carro vem parar no leilão, né. O banco retomou e o banco não quer ficar perdendo tempo com venda de carro, com vendedor e tal. O negócio do banco é vender crédito. Então, o banco coloca no leilão pra reaver a grana ali rapidinho. Então, tá aí, ótimas oportunidades no leilão do Grupo Leilo na próxima terça-feira.